As chuvas atingiram o Rio Grande do Sul de forma intensa mais uma vez. E muitas famílias na região metropolitana de Porto Alegre dependem da sua solidariedade para enfrentar esse momento de grande dificuldade. Confira na tela as cidades mais afetadas. As doações necessárias são diferentes de uma para a outra. Por isso, entre em contato com esses números e informe-se sobre onde combe principalmente o que doar. A sua solidariedade é fundamental nesse momento. Faça a sua doação. Faça a sua doação.